Gente, vocês não vão acreditar com merda super empolgada. Se você não conhece, eu sou Helena, conhecida como Dama do Gesso, tô aqui no canal da Dama do Gesso. E vocês não vão acreditar, tô montando um estúdio aqui no escritório, né? Vou dar até um break no especial dos Estados Unidos só pra subir esse vídeo especial pra vocês. E aí, eu ganhei várias ferramentas do pessoal da Plaster, olha só que legal. Algumas eu vou usar no estúdio, vou roubar pra mim, eles já autorizaram. E outras eu vou sortear pra vocês, pois é, vai ser mega legal. Pra participar de sorteio, você vai ter que ir lá no meu Instagram, se inscrever no meu Instagram e seguir as regrinhas todas do sorteio, tá? Vocês vão ver lá um post da Plaster Ferramentas, eu e as ferramentas, e vocês vão poder participar do sorteio. Aí, vocês podem aproveitar e falar assim, Helena, deixa essa ferramenta, deixa essa ferramenta. E a gente faz um ratatá. O mais legal, vocês vão ver também no calendário, que eu não vou dar pra Rosa, a Rosa quer tudo. A gente tem um alicate de arrebite. Agora, lembrando, você vai usar isso pra acabamento, você não pode arrebitar o steel frame, viu? Arrebite não é estrutural. Vamos consertar isso. A gente tem esse cerratinho, esse cerratinho, acho que eu vou roubar pra mim, tá? Uma graça, tá? A gente tem um marcador pra linha, que você usou pra fazer a marcação das suas paredes. Pois é, fazer todas as marcações da sua parede na obra, no radier. Fenomenal, é muito importante você ter isso. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é pra você parafusar em 90 graus. Sabe aquele lugar que você não consegue acessar com a parafusadeira pra poder prender a estrutura? Você bota isso aqui, e aí você bota o bit do outro lado. Aí você aperta a parafusadeira, e o bit roda assim, ó. Puf, no sentido ao contrário. Mas tem uma paralela pra você ver, roda no outro sentido. Isso aqui, ó, quebra um galho. Ajuda muito na hora de montar as estruturas de chofreiro. Tem o estilete. E o estilete eu já tenho. Esse aqui a gente pode dar pra vocês. Esse aqui eu não vou dar, não. Esse estilete aqui, gente, é aqueles que dobra e bota no bolso. Esse aqui tá muito... Só se vocês pedirem muito. A gente tá com espátula. Nossa, achei essa espátula tão bonita. Vocês não acharam, não? Adoro com cabo de madeira, então eu acho ótimo. Super resistente. Um jogo de serra. Serra, copa, muito importante. Passagem das tubulações, estruturas, fura pra caixinha. Esse aqui eu posso passar pra vocês. Não tem problema, não. Ah, essa plana. Isso aqui é bom pra vocês passarem, né? Substituir carrilha. Esse aqui é o mais chique. É um carrilho chique. Pra você planar as placas de drywall. Ajuda bastante na hora do acabamento. E bom que ela é mais portátil, né? Uma trena bonitona. Muito boa essa trena, viu? Cinco metros aqui, ó. Isso aqui é parruda. Não vai quebrar fácil, não. Uma espatulazinha menor, que vocês acham que a gente tem. Um alicate super prático. Esse alicate aqui tá bom, viu? É o que eu vou pensar no caso. Broca. Gente, broca 6. Vocês usam toda a obra. Isso precisa ter. Um joguinho de beat. Joguinho de beat é bom pra caramba aí, ó. O beat é daqueles que não quebra ponta, viu? Que tem uns beat que é ruim demais, mas esse aqui é bom. Eu gosto desse beat. Tem também uma espatulazinha aqui, ó. De plástico. Ajuda também no acabamento. Muito bom pra vocês. Ah, esse aqui eu achei muito legal. O jogo de lâminas. Que aí, ó, a gente consegue engatar a ferramenta pra fazer diferentes tipos de acabamento. Achei ótimo, viu? Esse jogo de lâmina aqui é muito legal. Tem várias lâminas aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro lâminas diferentes. Muito bom. Serrote, muito útil também. Isso aqui eu vou pensar também, viu? Não vou pensar. Vou pensar em vocês. Isso aqui quase ninguém usa, viu? Aí depois eu parei de ficar torta, ninguém fica usando. Então você tem que botar um nível. Quase ninguém bota um nível pra ver, sabe? Como é que tá rego, como é que tá pronto, bonitinho. Isso aqui vocês tão precisando. O que mais a gente tem? Ah, isso é muito legal. Isso é espátula de cão. Aqui, ó. Pra acabamento no cão. Isso aqui quebra um galho. Se você não usa isso aqui, muito legal de você comprar a cara. E o negócio é assim, ó. Pô de plástico, é super prático e fácil e barato, tá? E um alicate de pulsão. Pra obras de drywall. Você não vai usar isso no estilo, Fernando, tá? É só meu drywall. Mas um alicate de pulsão muito prático. Se você não usa isso e não sabe pra que que serve, ó. Vou até te dar uma dica. Vai fazer o curso de drywall que a gente dá aqui na Dama dos Dias. Que você vai entender, tá? Pra que que serve isso. Porque o que eu já vi de montador, não usar alicate de pulsão. E sair a parafusão de toda a estrutura. E depois não sabe que a parede trinca. Não tá no divino. Então são todas essas ferramentas que eu vou dar. Vamos fazer um retatá. E pra participar do sorteio, poder ganhar as ferramentas da Plaster. Você vai ter que ir lá no meu Instagram, dar uma olhada no post. E seguir todas as regrinhas bonitinhas. E a gente vai estar sorteando já já todas elas. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. E não deixa de ficar aqui no canal. Obrigada, pessoal da Plaster.